Queridos amigos e irmãos, queremos ver Jesus para sermos como Ele. É aquilo que entendemos sempre da mesma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19. A mãe de Jesus e seus irmãos foram com Ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém falou para Jesus dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A mãe de Jesus e os irmãos queriam ver Jesus. Os seus que estão fora e desejam vê-lo, somos nós, convidados a entrar mais profundamente no parentesco de Jesus, através da escuta obediente da palavra. Para sermos como Jesus, precisamos ver o seu rosto, pois são felizes os olhos que veem o que vós vedes. Precisamos cruzar com o seu olhar amoroso para conosco. Temos em nós o desejo natural de ver a Deus. Só somos nós mesmos quando ficamos diante dEle, quando refletimos em nós aquele do qual somos a imagem e semelhança. O olhar se dirige onde o coração descansa. Ver é amar. O olhar de Deus é sempre e unicamente um olhar de amor, que amando cria e faz existir. Em Jesus, o Filho, nós perscrutamos a profundeza de Deus e vemos assim como somos vistos pelo Pai. Ele nos vê como filhos no Filho. Na luz que é o Filho, contemplamos a luz que é o Pai, da qual brotamos e para a qual somos atraídos. Para sermos como Jesus, precisamos ver o seu rosto cruzar com o seu olhar amoroso. Deus nos dê os olhos para que possamos ler as Escrituras e os ouvidos para escutar a Sua Palavra, que é o próprio Jesus, em cuja carne é revelado e doado o amor eterno do Pai pelo Filho aos pequenos. Ele é a imagem do Deus invisível, o rosto da glória do Pai. Vendo Jesus, vemos a Deus, contemplamos a Sua glória. Se Deus mostra a Sua face, se vemos o Senhor Jesus, estamos salvos. Para ter a vida, precisamos ver a Deus que é a vida. Podemos querer ver Jesus como Herodes, ou como Zaqueu, ou como os gregos. Herodes queria ver Jesus movido não pelo desejo de converter-se e tornar-se seu discípulo, mas pela curiosidade. Não para obedecer a verdade, mas para satisfazer o desejo de coisas extraordinárias. Não para ser como Jesus, mas para manipulá-lo, controlá-lo e matá-lo. Nós também, muitas vezes, não conseguimos ver, conhecer ou reconhecer o Senhor e acolhê-lo, porque queremos nos apropriar dele, instrumentalizá-lo, como fez Herodes. E nós estamos dispostos a nos converter e a crescer como homens de fé. Zaqueu foi salvo por causa de um olhar. Ele procurava ver, mas não conseguia por causa da multidão. Então subiu numa árvore para poder ver. Mas, mais do que ver, Zaqueu é visto por Jesus, cujo olhar é diferente do olhar negativo dos outros, que o consideram um pecador perdido. O olhar de Jesus não condena, mas recria, faz de um canalha um santo. Tocado pelo olhar de Jesus, Zaqueu muda de vida, começa a ver os outros, não mais como indivíduos a serem explorados e roubados, mas como irmãos com os quais começa a partilhar a sua vida. Queremos ver Jesus para sermos por Ele vistos, curados, perdoados, recriados, tornando-nos como Ele. Cura, Senhor, nossos olhos, para que possamos ver o Teu olhar que a todos seduz. Havia, diz o Evangelho de João, alguns gregos entre os quais tinham ido a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e disseram, Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos, isto é, os não-judeus, prosélitos e simpatizantes que subiram a Jerusalém durante a Páscoa para adorar o Senhor, querem ver Jesus, encontrar o Filho e adorar o Pai. Os gregos desejam ver a luz que vem ao mundo para iluminar todo o homem. expressam seu desejo a Filipe, não diretamente a Jesus, pois eles, e nós como eles, encontramos Jesus através dos seus discípulos. Na sua resposta, Jesus mostra onde os discípulos, os gregos e todos nós podemos vê-lo, levantando, levantado lá na cruz. Este é o lugar onde vamos ver Jesus. Nisto consiste a sua glória, o mistério de fecundidade e de vida do grão de trigo que morre. Ver significa conhecer, fazer experiência, aderir, crer. A fé é ver. Quero ver e escutar Jesus para obedecer a sua palavra, ou por pura curiosidade, autodefesa e para controlá-lo. Ele olha para mim, eu olho para ele, dizia o camponês a São João Maria Vianney, explicando como rezava. É assim que reforçamos os laços que nos unem ao Senhor? Qual o grau da minha amizade com o Senhor Jesus? Senhor, muito obrigado, porque nos vistes em Jesus e Ele se decidiu por nós no Seu coração de Filho. Fazer que alcancemos a beaventurança dos que creem sem terem visto. Senhor, fazer-nos ver Jesus e senti-lo vivo e presente nos sinais em que Ele mesmo se entrega à sua igreja. Senhor, o vosso Filho ressuscitado fez arder o coração dos discípulos com sua palavra e foi visto e reconhecido ao partir o pão. Aumentai, nosso, no vosso povo, o fervor pela palavra, especialmente os encontros da quarta-feira e pela assiduidade das famílias à celebração eucarística dominical. Senhor, a vossa igreja peregrina caminha na fé como comunidade de discípulos que querem Cristo, a quem consagraste e enviastes ao mundo, para que ao vê-lo vos vissem. Ó Jesus, que durante o vosso ministério fizestes tantas maravilhas, que as multidões se admiravam e glorificavam a Deus, exclamando que nunca viram coisas assim. Gravai nas nossas almas tudo quanto fizestes e disseste e que nunca se apague dos olhos do nosso coração tão perfeitas obras com as quais o Pai vos revelou ao mundo. Senhor, fazei-nos ver o vosso Filho vindo na sua glória e que reinemos com Ele na unidade do Espírito Santo pelos séculos sem fim. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.